Fala meu povo, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Divina Santos, boa noite. Fala Patrícia, quem espera? Esperamos que sim, vai que dê tudo certo aí. Como é que vocês estão? Tem um pequeno atraso, vamos lá. Marco, boa noite. Olivan. Espera aí o pessoal, deixa eu começar aqui também no Instagram. Vou até colocar aqui uma edificação. Fala, William. Tudo bem? Como é que está a produção aí? Silmar, boa noite. Hoje a ideia vai ser falar mais sobre a umidificação, tá bem? Então as melhores maneiras, as melhores práticas. E é claro que a gente consiga ter boas produções com um bom sistema de umidificação. Se tiverem dúvidas sobre a umidificação, vão colocando aí no chat também, já vão colocando aí. O pessoal que está chegando pelo Instagram, vão, aconselho que vocês assistam lá pelo YouTube, que lá vai ter a apresentação. Então o pessoal está chegando mais por lá, que lá vai ter a apresentação. Então fica um pouco mais fácil também de se entender. Quando a gente tem algumas imagens que eu vou estar subindo, que hoje tem a apresentação. Então no YouTube hoje a aula vai ser um pouco mais... Vai ficar melhor assistir por lá. Que você está falando sobre alguns equipamentos. E aí é melhor quando a gente bate o olho e a gente consegue entender. Deixa eu dar um... Subir a live aqui. A aula. Mais um minutinho e a gente dá início. E aí? Só me confirmem uma coisa que eu esqueci. O áudio e a imagem está tudo bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Fala, Maurício. Márcio. Os alunos estão em peso hoje aí. Tem visto nos umidificadores no grupo do Face interessante. Bom, vou estar falando mais sobre isso, tá? Então cuidado antes de comprar qualquer coisa. Assim, vocês vão ver aqui alguns investimentos que eu fiz. Quem assistiu a minha live aí, eu já estava... Estou me desfazendo até de algumas coisas que eu já comprei e não utilizei. Inclusive, se alguém quiser fazer esse sistema aqui, estou vendendo. Vou estar até fazendo... Comercializando alguns equipamentos aqui hoje. Quem quiser, quem trabalha dessa maneira. Vou fazer um preço... O melhor preço que tiver na internet. Vou estar fazendo até para... Isso aqui fica acabando de peso por aqui para mim. Vamos lá, então. Antes de subir... Espera aí. Vamos lá. Vamos dar início aqui. Sobre algum... Antes de dar início ao tema sobre a umidade. Pessoal, nós vamos ter agora em abril o evento Renda com Pogumelos. Jornada Renda com Pogumelos. Então, se você ainda não se inscreveu, vou estar deixando aqui no... Aqui, quem está no YouTube, tem na descrição do vídeo, tem o link para se inscrever. Então, vocês podem fazer depois dessa live. Quem está no Instagram, tem lá na bio também. Tem na bio do Instagram, tem o link para se inscrever lá para a Jornada Renda com Pogumelos. E quem está no Instagram, vou estar reforçando a cada pouco. Que a aula vai estar melhor hoje no YouTube, porque tem apresentação. Então, vai ter algumas coisas visuais. E vai fazer muito mais sentido quando a gente se trata disso. Quem não tem o link, só visualizar o story anterior aqui do canal do Instagram. No YouTube vai ter o link para participar. Está bem? Então, se alguém está chegando faz pouco tempo aqui no canal, não entende muito ainda sobre cogumelos, também não tem nenhum problema. A gente precisa entender um ponto fundamental. Muitas pessoas vão começar a perguntar, mas cogumelos, ele é produzido no escuro. Nossa, se alguém aqui já... Tem aqui os alunos, aqui já são produtores. Quem não é... Quem aqui já é produtor, com certeza já deve ter ouvido de algum cliente, de alguém. Ou então vai ouvir. E se vocês estão chegando agora há pouco aqui, talvez vocês já devem estar com essa dúvida aí. Ah, mas cogumelos são produzidos no escuro. De certa maneira, uma fase sim, uma fase não. Então, o cultivo de cogumelos, ele é classificado... Ele tem duas fases no momento da produção. Que tem o momento da incubação e tem o momento da frutificação. O que serão as diferenças? A incubação é quando um bloco, ele está lá, ainda na fase de crescimento do micélio do cogumelo. Aquela fase branca, a parte vegetativa que nós falamos do crescimento do cogumelo. Quem já viu vários, alguns vídeos meus, lives que eu faço, e já viram algum bloco meu que ele está ainda marronzinho, ele começa a ficar branco. Eu tenho um bloco aqui que eu trouxe, mas ele já está todo branco, já está tomado. E esse aqui, vocês podem ver que ele já está todo branco. Antes disso, ele vai ficar... ele é marrom, né? Afinal, ele tem serragem suplementada aqui dentro. E ele vai crescendo essa parte branca, essa parte vegetativa, que a gente chama do cogumelo, que é o nosso micélio. E ele vai tomar esse bloco e vai acabar se tornando branco. Então, aqui ele já estaria... já teria finalizado a fase da incubação. Quando ele ficou totalmente branco, a gente já começa a fazer a possibilidade de fazer a abertura dele para a produção dos cogumelos. Então, nessa fase que ele está se tornando... Ficando essa fase branca do cogumelo, aí sim a escuridão é deixar dos blocos no escuro. É obrigado a deixar no escuro? Não, não é obrigado. Se você pegar um pouquinho de iluminação, não é problema nenhum. Mas, assim, entre deixar uma luz ligada e não deixar, é vantagem de não deixar, né? Coisa simples. Mas, se você vai pegar um pouco de iluminação do sol, uma luz, uma pequena luz, alguma coisa assim, vai prejudicar? Não, não vai, tá? Não vai... fiquem tranquilos que também não vai prejudicar tanto. Até porque só vai bater sol na fase... na parte externa do bloco. Lá no interior sempre vai estar escuro. Que é o que acontece com os cogumelos quando a gente vê que nasce numa tora, num tronco de madeira, nasce embaixo... aqueles que nascem no chão, por exemplo. Nessa fase, eles vão estar protegidos dos raios solares. Eles vão estar no escuro. E aí, num certo momento, onde eles desejam frutificar, produzir o cogumelo, eles vão estar começando a receber o sol. No caso, externos. No nosso caso de cultivo de cogumelos, eles permanecem no escuro. Aí vai depender o tempo, tá? 30 dias, 20 dias, 15 dias, 40 dias. Depende da espécie do cogumelo. Algumas espécies mais rápidas, elas vão ficar por volta de 15 dias, 25 dias, nessa fase de escuro, que seria a fase da incubação. Depois disso, a gente leva para a sala da frutificação. E quando a gente fala de umidade, a gente vai principalmente na parte da frutificação. Nesse momento de incubação, a gente não precisa se preocupar com a umidade, não desse modelo aqui de produção que eu desenvolvi. Até porque, como eles estão praticamente fechados, se a umidade estiver a 15%, estiver a 90%, não vai afetar em nada. Nem positivo, nem negativamente. Agora, modelos tradicionais, como é o caso da compostagem, tem bastante sacos com bastante furos. Se a umidade permanecer a 15%, por exemplo, por 20 dias, 30 dias, o saco, todo aquele material, aquele substrato, aquele composto, que quando a gente fala de compostagem, tem um composto lá dentro, ele vai estar desidratando, vai estar secando. Aí não é interessante, porque ele vai estar perdendo peso, ele vai estar secando, onde que estaria desenvolvendo, o cogumelo estaria, o fungo estaria se desenvolvendo, ele vai começar a secar, vai prejudicar o desempenho dele, e vai produzir menos. Então, aí sim, tem que pensar nessa parte da umidade. Nesse modelo que eu trabalho, que eu desenvolvi, que ensino, a gente não precisa se preocupar em nada, na umidade, nesse momento da incubação. No momento da incubação, a gente não vai se preocupar com umidade, não vai se preocupar com iluminação, vai se preocupar muito pouco, para não dizer nada, com a ventilação, vai precisar levemente de uma ventilação, claro, de acordo com a quantidade de blocos em uma determinada área. E aí, temperatura sim, a temperatura é importante nessa fase da incubação. Levando lá para a frutificação, ou seja, quando o bloco ficou branco, como eu estava aqui, a gente pega esse bloco e leva para a frutificação. Aí, quando a gente leva o bloco para a frutificação, a gente já começa a se preocupar em iluminação, ventilação, umidade, e temperatura razoavelmente. Depende também, né? Portanto, não dá para colocar em temperaturas extremas, porque aí nada vem em temperaturas extremas, né? Até a gente tem reclamação, se a gente está em temperaturas muito elevadas. Temperaturas baixas, particularmente, não é problema nenhum. Temperaturas altas, sim. Temperaturas quando começam a ficar médias aí, 27, 30 graus por muito tempo, aí sim começa a prejudicar o desempenho dos cogumelos. Lembrando que eles são seres vivos, eles também geram calor, então, se são colocadas em temperaturas altas, eles vão ainda esquentar um pouco mais. Pelo menos uns 2, 3 graus, eles podem aquecer mais. Então, isso vai estar prejudicando. Mas o tópico de hoje, né? Eu vou fazer uma aula mais à frente aí, sobre temperaturas altas no local de cultivo de cogumelos, e aí vai ficar bem bacana também, para vocês entenderem. Mas o tópico de hoje é falarmos mais sobre a umidade. Sobre umidade, pessoal. Se a gente pensar, quando a gente vai num... Como vocês dizem, na própria grama, às vezes, isso tem na própria grama, num tronco de árvore, alguma coisa assim, vocês podem perceber que depois de uma... o dia... Está lá de dia, não tem nada. Aí, à noite, dá uma chuva mais gelada. Aí, no dia seguinte, já tem cogumelos nascendo em vários pontos. Da noite para o dia. Realmente, aqui é da... Literalmente, da noite para o dia, aparecem cogumelos. Eles crescem muito rápido. Cogumelos são assim. Por isso que exigem duas colheitas por dia. Porque eles crescem muito rápido. E aí, o que faz com que isso... Por que eles nascem nesse momento? Primeiro, porque dessa maneira vai ter um pequeno chão choque térmico, ou seja, a oscilação muito grande em temperatura. Mas também por conta da umidade. Aumento da umidade vai fazer com que os cogumelos se desenvolvam. Então, fazendo isso, fazendo com que a umidade é elevada, é uma estratégia para fazer com que os cogumelos, os blocos, eles produzem mais. Se alguém assistiu um vídeo que eu postei hoje no canal, vocês podem ver que uma das estratégias fundamentais para ter uma boa primeira colheita, um bom primeiro fluxo, não apenas primeiro fluxo, segundo, terceiro, quarto, todos eles, é termos uma umidade razoavelmente elevada dentro do local de cultivo. Então, é fundamental termos uma umidade elevada no local. Como é que a gente consegue mensurar se a umidade está boa ou não? A maioria vai sugerir esses termo-higrômetros, um higrômetro tradicional. Quem faz esse aparelho? A maioria das pessoas deve ter em casa, já deve ter visto isso aqui, tem em qualquer material de construção, que ele vai estar registrando as mínimas, as máximas, tanto de temperatura quanto também da umidade. Para o dia a dia, isso aqui está ótimo. Porém, para produzir cogumelos acaba sendo um problema. Qual que é o problema de utilizar esse equipamento aqui para medir a umidade no local? Tá, pessoal? Que está no Instagram, participam lá do YouTube que está... Que tem apresentação, vai ficar muito melhor. Esse equipamento aqui, ele vai fazer com que... Se ele está lá no local, primeiro, como ele é digital, se ele permanecer por muito tempo lá no local de cultivo, talvez depois de alguns meses, um mês, dois meses, três meses, ele vai começar a dar problema. Ele vai começar, como a umidade é alta no local, a pilha, às vezes, vai começar a enferrujar, vai oxidar toda essa parte aí no local da pilha, aquela molinha, e vai começar a parar de funcionar esse higrômetro, esse termo higrômetro. Ah, mas é barato, é 20 reais, pode trocar cada dois, três meses. Sim, se apenas esse fosse o problema, sim. O problema maior é que esse termo higrômetro, e a maior parte, eu desconheço um termo higrômetro bom, um higrômetro bom, um higrômetro é um medidor de umidade, não existe um higrômetro bom, tão bom assim, que seja utilizado na produção cogumelos, que consiga demonstrar a umidade adequada do local. Inclusive, se vocês... Eu coloquei um higrômetro que eu utilizo também, que está aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada depois, vão anotando aí, depois vocês podem checar. Qual que é o problema desse daqui, e da maior parte dos higrômetros digitais? É que eles têm sensores, e como a umidade, quando a umidade começa a bater, 88%, 90% por volta disso, ela começa a condensar nas paredes. Então, se a pessoa ficar, sei lá, parada, por exemplo, vai começar a condensar um pouco de água na pessoa, nesse medidor de umidade, e se a água se condensa em algum ponto, a umidade que estava 88%, digamos, ela vai começar a dizer, esse aparelho vai começar a dizer que está 100%, porque ele condensou no medidor. Então, ao invés de estar 88%, que é o que está no local, digamos, vai estar apresentando sempre 100%, 100%, 100%. Então, o produtor, e aqui é um erro que acontece muito, até coloquei, até posso mostrar mais a um aluno meu esses dias, o Thiago, não sei se o Thiago está por aí, ele me mandou uma foto, ele é da turma de janeiro, então ele entrou em janeiro, finalzinho, início de fevereiro, já está produzindo cogumelos, e ele mandou uma foto de um cogumelo que ele produziu, feliz, e eu falei, opa, mas dá para melhorar ainda mais. E ele falou, não, mas a umidade está em torno de 90%, 95%, bate até 100%, mas não está 100% aquele local, com certeza não está, só olhando a produção de cogumelos. Porque o aparelho vai estar dizendo que está 100%, que está no... Ele vai sempre colocar lá, 99% ou 100%, mas a umidade às vezes está 80%, 85%, justamente por causa que a umidade às vezes condensa, e aí esses equipamentos acabam sendo problemas, porque eles vão estar mostrando que está 100%. Então, um grande erro que a gente tem às vezes é não ter uma certa medida já é ruim, mas ter um equipamento que mostra uma medida errada é pior ainda se a gente confiar 100% naquilo. Porque aí sim, a gente está batendo, com certeza a gente não sabe o que está fazendo, quando a gente utiliza um equipamento desses. Ele pode servir para dar um certo parâmetro, mas não dá para confiar 100%. Isso que a gente tem que entender. Dá para colocar, no caso, ele faz a medida interna, que é nesse equipamento mesmo, mas também tem uma... Ele vai ter um prolongamento, que ele faz a medida externa, que ele tem in e out. Então, a medida out de umidade também vai ser por aquele sensor. E aí a gente pode colocar aquele sensor lá dentro do local de cultivo, e utilizar... Deixar esse equipamento fora para não se queimar. Mas é assim, é problemático usar esse equipamento, esse termo-higrômetro, por causa disso. Então, por isso que um termo-higrômetro analógico acaba sendo até um pouquinho melhor. Mas lembrando que, por preços bons, assim, preços bons, eu digo que dá para a gente comprar, é difícil encontrar algum equipamento tão bom. Eu, pelo menos, ainda desconheço. E se a gente for para olhar um dos melhores que se tem no mercado, quando a gente fala de produção de plantas, de cogumelos, indoor, por exemplo, tem o Inkbird, que é uma marca internacional, uma das melhores que se tem, e também é um controlador de umidade. Pode ser utilizado como controlador. Mesmo assim, ele é problemático quando se refere à umidade. A CO2, a outros parâmetros, ele está ok. Agora, para a umidade, ele é problema, porque ele também, quando começa a bater os 88%, 90%, mesmo aquele Inkbird, que seria em torno de uns 600 reais, ele vai dar problema na questão da umidade. Então, por isso, é interessante que a gente veja que gere uma névoa no local de cultivo. Depois dessa live, eu vou estar postando aqui uma, lá no story do Instagram, então vocês, depois que acabou essa live, vocês vão lá, clicam lá no meu íconezinho, lá da minha imagem, lá do Instagram, vocês vão ver que eu vou colocar uma imagem, um videozinho, eu vou procurar, acho que eu tenho ainda no celular, de como que fica o local, como que seria o ideal do local de cultivo. Sobre a névoa. Vocês vão ver a importância da névoa, e isso faz com que sejam produzidos mais cogumelos nesse local, tá bem? E aí a ideia de hoje vai ser falar sobre como conseguir, uma melhor maneira de manter essa umidade elevada no local. Melhores maneiras de manter a umidade. Eu vou estar falando de várias delas, algumas que eu já utilizei, maneiras simples também, baratas. Essa aqui é uma maneira super simples, um borrifador manual. Tá, pessoal que tá no Instagram, melhor assistir lá pelo YouTube, tem o link no story anterior, tá bem? Só ir pra lá, que lá vai ter a imagem. Pode parecer simples, ah, um borrifador, sim. Mesmo pra borrifador existem os melhores borrifadores, tá? Eu sempre recomendo marca Guarani, não ganho um real por isso, claro que a empresa nem sabe quem eu sou na vida, mas qualquer, qualquer borrifador, que vocês vão utilizar, utilizem sempre da marca Guarani, porque é a melhor que tem, se vocês vão utilizar bastante. Tá? Se vocês tem um local de cultivo, querem aumentar a umidade, vocês podem borrifar água em cima do cogumelo, podem borrifar, tá? O cogumelo, ele prefere a umidade, ele não gosta tanto de água em cima, mas, pode borrifar em cima do cogumelo, que não é problema. O que não se deve fazer, é borrifar água e depois colher, senão o cogumelo vai estar, vai estar sendo colhido, encharcado, então não é ideal. Mas pra pequenas produções, um borrifador desses, tá mais do que ótimo. Quem já viu, eu produzo cogumelos e também comercializo, tanto cogumelos quanto blocos. Até fiz uma pequena entrega hoje também, sobre blocos. E aí sim, a pessoa que compra, como esse aqui é pra cliente final, a pessoa compra, faz abertura em casa, simplesmente vai lá, borrifar água em cima do cogumelo, e pronto, vai nascer com muito cogumelo, sem problema nenhum. Aí é melhor que seja, claro, se for pra um bloco é uma coisa, mas se a pessoa vai ter 20, 30 blocos, aí é bom que tenha um borrifador desses aqui, da marca Guarani. Se a pessoa tem um pouco mais e deseja, então tem aqueles, aqueles que não é mais borrifador, mas eles são com pressão, agora não vou lembrar o nome. São os borrifadores também, que aí a pessoa vai bombeando ele, e aí utiliza com pressão. Aí, uma capacidade de uns 3 litros por volta disso, de novo, peguem sempre a marca Guarani. Eu digo isso porque já gastei com outras marcas, e nenhuma dura tanto, que nem acontece com a marca Guarani, tanto de vazão, quanto de pressão, quanto na melhor marca que tem. Nem sei se é tão mais caro assim, a hashtag não, mas funciona 20 vezes melhor. A única coisa que vai parar de funcionar é uma molinha aí dentro, que talvez dê pra trocar, nunca consegui, mas se paga, é uma coisa que se paga tranquilamente. Então, até pra borrifador, tem segredo. Quando a gente fala de outros sistemas, vamos ver qual que é o próximo. Ah, tá. Molhar o chão, molhar paredes, vai funcionar também, tá, então, pra quando que é pequena produção, fazer isso aqui, já vai aumentar facilmente a umidade. Então, se você tem 10, 20 blocos, 30 blocos, tranquilamente fazer isso aqui, já vai conseguir manter bastante a umidade no local. Mesmo se o local, uma grande produção, e, e por algum momento, sei lá, o que aconteceu, a umidade ficou muito baixa, extremamente baixa, pode entrar já molhando paredes, molhando o chão, com mangueira mesmo, isso já vai fazer com que a umidade, ela dispare, ela aumenta muito rapidamente, é uma estratégia muito boa, caso aconteça alguma coisa. Como é que ela saiu? Nebulização, pessoal, essa aqui é uma estratégia bem barata, bem simples também, pra estar aumentando a umidade no local, natural, porém, aqui já tem alguns problemas, alguns problemas bem sérios, com a maior parte dos cogumelos. Não é tão comum, mas vai ter alguns produtores de cogumelos, utilizando nebulização na produção. Problemas, vamos pensar, não, vamos pensar nas vantagens. A vantagem muito boa desse sistema, é que o aumento da umidade, ele é muito rápido a partir disso. A umidade no local, se você está seco, ligou alguns nebulizadores desses, a umidade já dispara muito rápido, o que é bom, por esse lado. Por outro lado, é aquela coisa, os cogumelos até podem ser molhados, mas se for constantemente molhados, encharcados, a qualidade deles vai, vai, vai piorar bastante, a qualidade deles não vai ficar tão boa assim. O shiitake é um dos cogumelos que aceita mais a nebulização com relação aos demais. Se colocar uma nebulização, por exemplo, para a juba de leão, vai estragar o juba de leão. O juba de leão, ele não gosta de tanta umidade assim. O shimeji até gosta, o shiitake também gosta bastante. Então, o shiitake, por exemplo, pode deixar no local onde aqui, é como se fosse uma chuva de vez em quando. Então, dá para ser controlado por um temporizador cíclico, sem problema nenhum. Agora, para o shimeji, para a eringue, para a juba de leão, vários tipos de cogumelos desses, fazer nebulização vai fazer com que até estraga, ele não vai ficar uma coisa tão bacana. Uma coisa também, a gente precisa saber, é o pé direito. Qual que é a altura do pé direito do local de cultivo? Uma coisa é um local de cultivo de uns 2 metros de altura, 2 metros e meio, que é o que eu acabo preferindo. Outra coisa é um galpão de 5 metros de altura. Então, se é colocado nebulizadores, a 4 metros e meio de altura, 5 metros, por exemplo, aí sim, vai ficar uma névoa muito mais fina do que se colocado logo acima dos cogumelos, a nebulização. Dá uma boa diferença. Só que, mesmo pegando esses aqui, por exemplo, esse aqui, eu conheço, já utilizei esses aqui também, esses nebulizadores, esses aqui são da marca Agrojet. Eles trabalham por coloração, quando a gente trabalha com nebulização. Esse aqui, eu sei que é o que tem menor vazão. É a linha amarela deles, da Agrojet, que é 12 litros por hora. Então, se eu fosse deixar um desses aqui ligado por 1 hora, ele teria uma vazão de 12 litros. Ainda assim, por mais que pareça que, por mais que seja o menor de todos da Agrojet, ainda é uma vazão muito grande, ainda não sai névoa. Isso não vai sair nenhuma névoa, vai sair gotas, como se fosse uma pequena chuva. Então, uma pequena chuva é diferente de névoa. Névoa é quando, por exemplo, manhã, caso manhã, cedo, se alguém mora aí mais em alguma serra, alguma coisa, que fica aquela névoa, uma neblina. É aquilo que eu me refiro, é aquilo que os cogumelos realmente amam para produzir mais. É diferente de uma garoa, diferente de uma chuva. O shiitake até pode aceitar mais a nebulização, tá bem? Principalmente se for com água, uma água com temperatura mais fria, aí sim ele vai gostar ainda mais, aí é a melhor maneira. Se botar água quente, água morna, aí já estraga bastante o shiitake, tá bem? Águas bem frias, pelo menos uns 15 graus, seria assim ó, fantástico para ter grandes produções. Então, por isso, nebulização tem esse problema. Tem um nebulizador ainda melhor, coloquei também na descrição, se alguém pretende utilizar, já utiliza, que é, se esse aqui tem 12 litros por hora, que é uma vazão, é a menor da Agrojet, tem a da Cunet, que tem uma vazão de 5.5. Ainda, ainda tem uma certa vazão alta, pelo que a gente deseja, mas já é metade desse aqui, então já, já é algo bem, algo bem mais bacana. Temos ainda os joapes, se alguém aí, muito produtor de cogumelo, utiliza esse daqui, o joap, isso aqui aumenta muito rápido, da umidade no local. Esse aqui nada mais é do que um ventilador com névoa, com um sistema de nebulização na frente dele. O problema dele é o quê? Se alguém me acompanha aqui há mais tempo, já deve ter visto eu falando, que eu não gosto, eu não, mas principalmente as cogumelas. As cogumelas, eles não gostam de vento, eles não gostam de receber vento neles. Eles recebem uma chuva, receber vento, eles não gostam nada disso. Então, colocar uma nebulização através de joap, vai fazer com que gera uma corrente de ar lá dentro, e a produção acabe não sendo tão boa quanto poderia. Alguns, por exemplo, champignon, esses cogumelos agáricos, até podem ser melhor produzidos a partir desse modelo. Agora, shimeji, shiitake, todos esses aqui, eles não vão gostar tanto de vento assim, então não é a melhor estratégia. Por exemplo, se eu colocar isso aqui em um juba de leão, por exemplo, vai estar estragando totalmente o juba de leão, o ering vai estar estragando o ering, então não acaba sendo uma estratégia muito boa não. Eu tenho um sistema muito parecido, mas ele não sai dessa maneira no local de cultivo, que eu mesmo fiz, porque assim, um joap vai custar uns 1.400 reais. Então, eu acrescentei apenas uma válvula, deixa eu ver como é que é o nome daquela aqui, agora tem uma, não é sinoide, é uma válvula, nossa, agora deu um branco na cabeça valendo. É uma válvula de, acho que é sinoide, não sei, ela faz a liberação de água, através de um temporizador cíclico, água super simples, aí ela deve custar 50 reais, e ela manda um pouquinho de água, num sistema de nebulizador, que vai na frente do exaustor de entrada, então canalizei, ele vai para cima. Então, eu já tenho uma pré-sala que condiciona o ar, ali condiciona o ambiente, deixar mais úmido, então eu já mando um ar úmido e refrigerado para o meu local de cultivo. E ainda assim, eu vou estar fazendo mais um outro modelo, eu desenvolvi recentemente um sistema, já faz alguns meses, mas ainda não modifiquei o meu local de cultivo. Já tenho alunos dessa maneira, mas eu, professor, ainda não fiz, né? Não puxando a orelha para mim, mas aqui, agora, construir é uma coisa, reformar o local de cultivo é totalmente diferente, reformar o local vai dar muito mais dor de cabeça. E aí, eu vou estar reformando para esse modelo que eu desenvolvi, que é uma estufa dentro da estufa, então consigo manter a temperatura, a umidade é muito mais fácil, e a produção, com certeza, vai aumentar bastante a partir disso. Tem um reflexo a partir disso, que tem alguns alunos aqui, que estão produzindo com alunos muito lindos aí, grandes produções, de maneira muito simples também. Vávula selenóide, solenóide, 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 acho que é solenóide, né, Miguel? Nossa, andei um branco agora, violento sobre isso. E aí, é um sistema parecido com o Joap, porém, um Joap que custa R$ 1.400, eu fiz por R$ 100, por volta disso. Então, fica bem mais em conta, porque já utilizei o temporizador que eu já utilizava, já tinha os autores de entrada que já tinha, então, praticamente aí com R$ 70, R$ 80, menos de R$ 100, dá para fazer isso bem tranquilamente. Só que aí, não similar ao Joap, né, o Joap, é o Joap direcionado para outra área, e além do mais, a temperatura já fica mais baixa, ao invés do Joap, que ele fica recirculando o ar, e aí acaba não sendo uma estratégia muito boa. Esse aqui sim, esse aqui é um queridinho dos produtores de cogumelos. Se alguém aí produz, tem esse daqui, vamos, vai dar briga hoje. Vamos, foggers. Lembra que eu falei sobre neblina? Neblina no inglês? Neblina, só aí, Miguel. Neblina no inglês é fog. E R, tudo que tem R, R, é como se fosse fazedor, ou seja, algo que faz alguma coisa. Então, fogger é o quê? É um produtor de neblina. Esses foggers, eles são bastante utilizados em vários, por muitos produtores de cogumelos, tanto aqui no Brasil, quanto fora do Brasil. A questão é que fora do Brasil, compensa utilizar eles. Aqui no Brasil, minha opinião, minha opinião, não compensa. Ah, mas por que não compensa? Principalmente preço. Lá fora, um desses aqui, de 10 cabeças, a gente pode ver que, que ele tem, esses aqui tem 10 cabeças, 10, 10 locais que produzem umidade, produz a névoa, ele vai estar na faixa de 200 dólares, nos Estados Unidos. para um estadunidense, 200 dólares é como se fosse para um brasileiro, 200 reais. Praticamente é isso. O problema é que aqui no Brasil está 1.400 reais, 1.300, 1.200, varia. E se pegar da China, isso aqui geralmente vem da China, e for taxado, pode ver que, se alguém está importando alguma coisa da China, tudo está sendo taxado violentamente. Praticamente 100%. Então, se a pessoa vai pagar 800 reais, que já me está em torno de uns 800 reais, 900, no canal, mas aí eu já estava pensando na questão do imposto, ele vai sair por uns 1.600. Beleza, 1.600 nós fazemos muita névoa. Por um lado, beleza. Qual que é o problema real? Vamos lá agora para o outro problema, que é fundamental, quando a gente paga muito caro por alguma coisa. O problema é, qual que é a garantia que ele tem? Já viram aquela, a garantia é bem assim. Porque esses foggards, eles podem, alguns, a média deles durarem é em torno de um ano, por volta disso. Então, imagina, vocês vão lá, pagam 1.600 reais, e dura apenas um ano. Mais ou menos. Agora o problema é, imagina vocês comprarem ele, ele ia durar 15 dias na casa de vocês. Então, vocês pagaram 1.600 reais, durou 15 dias, e pronto, e queimou. Vocês vão ter que pagar, às vezes comprar, ou a fonte queimou, ou o próprio ele mesmo, queimou alguma coisa, mas, pelo menos uns 4.600 reais. Isso queimou apenas uma parte. Tanto que tem vários produtores, como elas, eu já encontrei, já conversei, que eles têm vários desses aqui estocados, porque tem que ficar trocando a cada tantos, um ano, meio ano, eles têm que trocar. Então, não vale a pena, se não gastar dinheiro, muito dinheiro, isso aqui é caro, é muito dinheiro, e para durar muito pouco. Ele faria bastante nevoa, seria fantástico por um lado, porém, financeiramente, minha opinião, não compensa. O que compensa? Tempos atrás, tempos atrás, já uns 4 anos atrás, eu comprei, eu pensei, não vale a pena, já tinha uma certa ciência, depois de tanto estudar, não vai valer a pena, eu vou fazer o que? Eu vou comprar, primeiro, eu vou explicar como é que funciona esses foggers, tá? Isso aqui é uma névoa, tá? A temperatura da água, praticamente, vai sair essa névoa, ele apenas, vocês podem ver que tem disquinhos brancos, aqui dentro, ele vai sair, ele tem uma, quando é colocado na eletricidade, ele faz uma vibração tão rápida, tão intensa, que a água que ela passa nesse disco, nessa vibração, ela vai se tornando uma névoa. E aí sim, uma névoa muito leve, que é só assoprar, que ela sobe muito facilmente, muito leve, que parece que quando a gente está numa neblina, quando tem uma, sabe da manhã cedo, que tem aquela névoa, às vezes é difícil para dirigir, fica exatamente aquilo, fica muito igual. O problema é que é caro. Aí uma das coisas que eu comecei a fazer, foi comprar esses aqui ó, esses equipamentos aqui. Isso aqui é a mesma coisa, só que ao invés de ser, ao invés de comprar 10 deles, imagina, se 10, se eu comprar um de 10, e ele queimar, eu perdi mil e 600 reais. Aí eu fiz o que? Eu comecei a comprar vários individuais, se queimar um, eu perco apenas um, e eu tenho os outros, e vou repondo. Porque se eu queimar um desses, e ficar 100 por emergência, e vai comprar da China, eu vou ficar um mês, 40 dias, 50 dias, 100, como é que eu vou manter a umidade no local de cultivo? Então eu comecei a comprar esses aqui. Porém, eu logo percebi que também não compensava. Tanto que eu tenho uns 5, acho, aqui em casa, hoje despachei pelo correio, quem viu meus stories, tem, isso aqui, claro, não é utilizado só para isso, mas tem produtores que utilizam, não é, é melhor do que esse aqui de 10 cabeças ao meu ver, tá? Porque esse aqui é individual, se queimar, por exemplo, a pessoa só vai lá, repõe um apenas, e está funcionando. Dá para consertar ele, dá para colocar um disco aqui dentro, mas é isso. Inclusive, se alguém quiser comprar, eu tenho alguns desses aqui, eu posso fazer o melhor preço que tiver pela internet, tá? Se você está 80, 90 reais, o mais barato da internet, eu faço 15 reais mais barato. Só entrar em contato aí, que a gente negocia. Eu tenho acho uns 5 desses aqui. E é isso. Então, como que eu acabo, deixa eu ver se já é agora, já é aquele que eu acabo preferindo, é o próximo modelo qualquer, não precisa falar alguma besteira. Isso. Aí eu acabo preferindo esse modelo aqui, de, de umidificador. Ele é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Cada um desses aqui, desses umidificadores, eles vão ter um disquinho vibratório lá dentro. Praticamente isso aqui. Tá, mas então por que é melhor aquele, se não, ao invés de comprar esse aqui? Porque esse daqui, ele já vai ter, a, a, já vai ter uma capacidade em torno de 4 litros, se não me engano é 4 litros. Ele dura, umas 16 horas, se você deixar direto, ligado no máximo. Esse aqui, esse equipamento aqui, ele tem a, ele é, feito para ficar ligado 24 horas por dia. Esses aqui não, esses aqui eles vão aquecer, eles não são feitos, nem aquele, nem aquele, nem esse aqui anterior, que eu estava falando, aquele de 10 cabeças, eles são feitos para trabalhar 24 horas. O certo é dar algum descanso para ele. Esse aqui não. Dessa marca aqui, da Mundial, por exemplo, ele é feito para trabalhar 24 horas por dia. Trabalhando bastante tempo, qual que é o problema que ele pode ter? De queimar alguma parte dele também. Seu outro queima, esse aqui também pode queimar. E esse aqui é mais caro, um só. Enquanto que esse aqui, com a fonte, vai custar uns 120 reais, em torno disso, 130, esse aqui vai estar 260, 250 reais, praticamente. Então está o dobro do preço de um desses. Mas qual que é a vantagem dele? Primeiro, ele já tem um recipiente, ele já tem a ventoinha. Se queimar alguma parte, eu troco somente aquela parte. Por exemplo, esses tempos aqui, queimou a ventoinha, até coloquei aqui para mostrar para os alunos, acabei nem tirando, eu comprei a ventoinha, deixa eu até aqui abrir para vocês verem. Eu consegui comprar a ventoinha dele por 29,90. Ou seja, ele queima uma parte, eu coloco de outro, queima de um. Aí se a pessoa tem sempre da mesma marca, e vai queimando um, vai queimando uma parte do outro, é muito simples. Dá para ir desmontando ele, e a partir de dois queimados, a pessoa forma um montado. Olha só, esse aqui é a ventoinha que tem, um cooler que tem dentro, que lhe serve para jogar a umidade para cima. Então, esse aqui é o modelo de umidificador que eu acabo preferindo. Está bem? E olha só que legal, esse aqui é a mesma marca, exatamente a mesma marca, daquele que vem direto no umidificador da Mundial. Além disso, eu consigo comprar essa parte, consigo comprar a placa eletrônica desse umidificador. Então, se ele queimar uma parte, eu só vou lá e troco, vou repondo. Queimou, aí 40 reais eu conserto ele, ele volta a funcionar por 40 reais. Queimou a placa, a placa é um pouco mais cara, talvez 80 reais por volta disso, mas ele volta a funcionar. E assim, eu vou montando, queimou de dois, eu às vezes faço um, vou... de certa maneira, ele se torna mais barato, ele é potente, é 35 watts. Eu consigo jogar o ar externo, para dentro do local de cultivo, então já manda um ar rico em oxigênio, e pobre em gás carbônico, e já úmido. Então, isso acaba tendo grandes vantagens, se comparado, ao meu ver, com aquela placa. Se for fazer vários desses aqui, também pode compensar. Tem até um aluno aí que faz, agora não vou lembrar o nome dele, mas ele tem um que faz dessa maneira aqui, com vários desses. Já até postou esses dias lá na comunidade. Também vai funcionar, tá bem? Mas é mais um trabalho para ficar montando, tudo mais. Eu acabo preferindo esse modelo, eu coloco lá, eu tenho modelos desses aqui, há três anos, acho que o primeiro que eu comprei desse aqui, tem em torno de uns três anos. A única coisa que eu precisei, eu acho que tenho só dois que queimaram, dois que queimaram, aí de dois eu fiz um, aí um só queimado, de certa maneira, aí faltou a ventoinha, e faltou uma placa. E aí acho que eu vou estar pagando aí uns cem reais, eu boto ali para funcionar novamente. E coisa assim de dez minutos eu conserto. É uma coisa muito simples. Nada dele, nada que precisa de uma engenharia ou algo do tipo, é só desparafusar e parafusar a outra parte. Então isso aqui se torna muito mais barato. Maurício, tá. E aí se torna barato, e consegue modificar bem facilmente o local. O Maurício agora acabou perguntando, qual quantidade de umidificadores por metro cúbico, ou por metro, como se faz essa conta? Não tem uma conta específica, não tem. Eu adoraria falar, é tanto por metro quadrado, é tanto, mas não tem como saber isso, por algumas razões. Primeiro, qual que é o número de ventilação, qual que vai ser a ventilação que vai ter lá dentro? Então, para a gente responder qual que é a ventilação que vai ter lá dentro, a gente vai precisar saber qual a quantidade de blocos que vai ter lá dentro. Outra coisa, qual que é a temperatura do local? Porque quanto mais blocos a gente tiver, e quanto mais alta a temperatura do local, mais ventilação a gente vai ter. Quanto mais ventilação a gente vai ter, mais umidade a gente precisa colocar lá para dentro. Mas geralmente, eu vou estar colocando assim um valor aproximado, fazer uma conta aqui, deixa eu ver, dá uns 24, 12, uns 36 metros cúbicos, não, uns 70 metros cúbicos, aí eu chutaria que precisaria, seriam necessários uns 5 modificadores por volta disso. Mas de novo, vai depender da, mais ou menos aí uns 70 metros cúbicos, uns 5 ou 6, por volta disso. O legal deles é que ele também tem um potenciômetro, então, ele tem um potenciômetro, ou seja, a pessoa pode regular ele se quer mais ou menos névoa. Qual que é o ponto disso? Em temperaturas muito baixas, isso é uma coisa interessante de se falar, a temperatura da água, onde funcionam esses foggers, quanto mais baixa ela for, menos névoa produz. então, diferentemente da nebulização, do, que acontece também lá pelo, pelo Joap, em que não importa a temperatura da água, sempre vai estar, vai estar fazendo a nebulização, umidificando o local, nesse caso aqui do Fogger, se a temperatura estiver muito baixa, nessa vibração, mesmo com a vibração dos discos, sai muito pouca névoa, então vai estar umidificando menos o local, por um lado. Por outro lado, a gente precisa entender que quanto mais frio for o local, e quando eu digo frio, eu estou falando 10 graus por volta disso, se estiver 10 graus, a ventilação no local vai ser muito menor, extremamente menor. Então, por mais que tenha menos névoa sendo produzida, também vai sair menos névoa do local de cultivo. Então, de certa maneira, acaba se equiparando, mesmo que se equalizando, porque sai menos, menos ar, e ao mesmo tempo, produz menos umidade, porém também sai menos. Então, de certa forma, acaba se compensando uma coisa pela outra. Temos ainda os atomizadores de ar. Eu fiz até esses tempos aí, eu tenho um atomizador, já usei esse aqui, comprei da China esse aqui também, particularmente não gostei muito, é necessário uma pressão muito alta, para conseguir ficar legal. Eu tenho um outro, não está em uso no momento, não está em uso, mas ele pode ser utilizado também, para suplementar, é algo que consegue produzir bastante, é uma nebulização sob pressão. Aqui é necessário, então, um compressor de ar, é acrescentado esse, vocês podem ver aqui, por exemplo, esse daqui, ele é acrescentado o líquido em uma, então vai uma mangueirinha de água em um, e em outro, onde está escrito air, vai a compressão, o compressor de ar. Ele pega uma pequena quantidade de água, e com um compressor, ele vai gerar uma pressão tão alta na água, que gera como se fosse uma névoa. Mas esse modelo aqui, precisa de uma compressão, um compressor um pouquinho mais, um pouco mais alto, um compressor um pouco mais, um pouco mais potente. Naquele outro atomizador que eu tenho, da KGF, ele é, lembrando que esse aqui, tem um valor um pouco mais alto também, em torno de 350 reais, por volta disso, mas poderia ser ligado de vez em quando. Eu ainda acho que eu vou acabar nem utilizando, eu comprei, acho até que também vai estar lá guardado, mas para fazer testes, ver o que recomendar, o que não recomendar. Mas ele pode ser utilizado com um compressor simples, e água também não precisa nem uma pressão. Mesmo se for uma mangueirinha, num copo d'água, ele já consegue gerar uma pressão. Mas assim, ele funcionaria como se fosse para uns oito umidificadores, daqueles que eu mostrei anteriormente. Ele consegue fazer isso, mas, ao meu ver, comprando um umidificador, dois umidificadores a mais, deixando por mais tempo ligado, acaba sendo uma estratégia até, até mais bacana, do que utilizar um atomizador de ar na produção de cogumelos. A menos que a pessoa, seja um local gigantesco, daí a gente pode até começar a pensar, quando eu digo gigantesco, não que seja, mas peraí uns, uns 100 metros quadrados, vamos supor assim, talvez a pessoa possa começar a cogitar, a hipótese é utilizar um atomizador de ar. Mas eu, ao invés de utilizar uma sala de 100 metros quadrados, eu preferiria ter mais, várias, umas duas ou três salas, para que desse os 100 metros quadrados, ao invés do que um único salão de 100 metros quadrados, para a produção de cogumelos, por várias questões. Não sei se eu acabei colocando, mas agora eu tive um insight aqui, que eu passo agora na cabeça, com uma coisa que eu também já utilizei, olha só, esse aqui é o atomizador de ar. Acabei nem lembrar o que tinha essa imagem. Da KGF. Eu tenho aquele preto com, não, preto não, verde com vermelho, a pessoa que está no Instagram aí, também no YouTube, que tem a apresentação, daí esse verde com vermelho, ele tem uma vazão de 33 litros, ml por minuto. Então, eu acho que ele dá mais uma conta rápida, acho que é uns oito modificadores tradicionais. Tá bem? Pessoal que ainda não se inscreveu, vai ter o evento Renda com Cogumelos em abril, tem o link aí na descrição do vídeo, só clica lá, se inscrever, em abril estaremos fazendo essa nova jornada Renda com Cogumelos. Tá bem? Então não se esqueçam, depois da live, se inscrever lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria... Ah, queria falar sobre... É. Além disso, não coloquei aqui. Tinha ainda também o... Ah, um ponto muito importante, acabei não falando. Quando a gente fala daqueles foggers, a gente não pode deixar faltar água, tá? Se ligar ele fora da tomada por tanto tempo, ele queima. Então é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. E outro ponto agora, já o umidificador esse daí da Mundial, por exemplo, e de outras marcas também vai ter essa proteção, que no momento que falta água, ele se desliga. Então é uma proteção para que não se queime facilmente. Agora, sobre o... Existe ainda outra maneira que seria, se vocês forem ver, mas na área agro também isso tem bastante, que é aqueles climatizadores evaporativos. Também tem em mercados. Se alguém vai em um mercado maior, vocês vão conseguir encontrar aqueles climatizadores, que são grandes, é como se fosse um caixão de abelha, né? Tem um... Nessa altura aqui. E tem uma colmeia atrás. Tem uma colmeia, é ligado à água, a água fica passando pela colmeia, o ventilador está na frente, ele liga, então o ar vai mais úmido e dá uma certa refrescada no ambiente. Também não dá para utilizar, tá? Também já comprei isso, já utilizei na produção de cogumelos vários anos atrás, e é uma furada isso para querer manter a umidade, porque esses aí, eles não geram tanta umidade. Se eu colocar dentro de casa, ele vai aumentar bastante a umidade, sim, para nós. Mas para o cultivo de cogumelos, ele vai gerar muito mais ar, muito mais corrente de ar, do que conseguir aumentar a umidade a ponto que a gente gostaria. Então a melhor estratégia não é utilizar isso aí, se você não está gastando em torno de uns 800 reais, totalmente em vão, se vocês comprarem um climatizador evaporativo. Tem produtor que tem climatizador evaporativo, não vejo vantagem nenhuma, porque não consegue refrigerar o local, ou muito pouco, porque vai depender da temperatura da água. Uma coisa é colocar água, até tinha feito um projeto desses, acabei nem utilizando, mas aí sim, se eu colocar, por exemplo, refrigerar água, aí uma água que fique em torno de uns 5 graus, 6 graus, por volta disso, e passar por um climatizador evaporativo, aí sim vai conseguir refrigerar. Mas ainda assim vai sair um vento muito frio e não vai conseguir umidificar tanto. É capaz dele ressecar ainda o cogumelo mesmo, sendo um climatizador evaporativo. Então não compensa. É um projeto que vai ser muito caro, em torno de uns 2, 3 mil reais, e não vai funcionar. Digo isso porque eu também já gastei dinheiro com isso e à toa. E o problema é que lá ainda nem consegui desfazer. Então pessoal, se alguém utiliza, até já vamos fazer uma propaganda aqui, eu tenho alguns aqui, se alguém quiser esses umidificadores, só procurar aí, chama lá no Instagram, que a gente pode até negociar. Acho que eu tenho 5 desses aqui aí. Dá para negociar pelo menor preço que tiver pela internet. Eu compenso, eu faço preço menor do que qualquer lugar. Qualquer local que vocês encontrarem, eu faço um preço melhor. que está aqui pesando. Para mim eu não estou utilizando, então talvez mais à frente algum projeto eu possa utilizar, mas no momento está aí parado, eu não vou fazer uso. E é isso. Então o climatizador evaporativo também não faz nenhum sentido. Pessoal, por hoje, acho que era, que seja isso. Então, vocês vão depois daqui, daqui uns 5, 10 minutinhos, bom, dê uma conferida, tudo que está na descrição do vídeo, aí coloquei os links do que eu utilizo, do que eu falei aqui também. Tem o link para se inscrever na jornada. E vou estar falando, vem lá no, vocês vão lá no Instagram, dá uma olhada, clica lá para ver meus stories, daqui uns 5, 10 minutos eu já coloco, vou colocar como que fica o local de cultivo, com apenas, eu acho que lá, no momento, eu estava com apenas 4 ou 5 modificadores ligados. E vocês vão ver a névoa que se torna naquele local, como que isso faz com que seja produzido mais cogumelos. Então vão lá, não percam, vão meio logo lá, daqui uns 5 ou 10 minutos, não deixem de assistir lá o story, para vocês entenderem como que é uma névoa, que produz esse tipo de modificador. Tá bem? Não mais, pessoal, era isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenha sido claro. Claro que alguns pontos aqui são minhas opiniões, sobre como manter a umidade da maneira mais inteligente, mais barata. Vocês veem que ao meu ver, faz todo sentido, eu faço isso e é onde que eu gasto menos dinheiro, tem uma durabilidade muito maior desse modelo que eu faço uso, e ao mesmo tempo, um baixo gasto energético, e também consigo economizar bastante dinheiro, do que outras estratégias, é que seria gasto muito dinheiro, e talvez não funcionasse tão bem quanto a gente gostaria. Tá bem? Um forte abraço a todos, se encontre, uma boa noite, bom descanso, valeu. Tchau. 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 Tchau.